Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook do Museu da Vida, boa tarde também a quem está nos acompanhando pelo link de transmissão da Fiocruz. Nós vamos iniciar a programação da tarde com o simpósio do Simpósio Internacional de Divulgação Científica e Unidades Móveis, evento que faz parte das comemorações dos 10 anos do Ciência Móvel, Vida e Saúde para Todos. Agora nós teremos uma mesa redonda que se chama Unidades Móveis na Popularização da Ciência, Pesquisas, Práticas e Sustentabilidade Financeira. O Marco Soares, Marcão, coordenador de Ciência Móvel, vai mediar a mesa e apresentar os palestrantes. Boa tarde, então já devido a hora vou imediatamente convidando os nossos palestrantes. Inicialmente eu convido Jéssica Norberto, coordenadora da Caravana da Ciência da Fundação CCERJ, por favor. Convido agora também a nossa querida amiga Tânia Costa, coordenadora do Museu Itinerante Ponto UFMG. Convido Luiz Donardi, diretor da Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz. Nosso grande amigo. E por último, gostaria de convidar o nosso parceiro, Jonathan Colombo, gerente de Cidadania Corporativa da IBM Brasil. Aos palestrantes, eu informo que nós teremos e também a nossa audiência, nós teremos 20 minutos para cada palestrante, ok? Eu serei o chato que ficarei com o papelzinho, quando faltar 5 minutos eu vou informá-los, ok? E, bem, uma boa mesa, um bom debate para todos. Jéssica. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, Marcos e a Fiocruz. Para mim é uma honra estar falando nesse momento de comemoração da Ciência Móvel e sobre uma das coisas que eu mais gosto na vida, porque a itinerância sempre marcou a minha história de vida também. E eu também estou muito emocionada com isso. Não tive um filho ainda, mas estou emocionada. E eu vou aproveitar o momento para agradecer a professora Tânia também, que é uma das grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, uma pessoa que sempre abriu muitas portas e confiou muito em mim. A gente trabalhou lá oito anos juntos no ponto. E a Mônica, que é a minha atual chefe na Fundação CCERJ, que teve a sensibilidade de perceber o meu gosto pela itinerância e me colocar atualmente como a coordenadora da Caravana da Ciência. Então, muito obrigada. Bom, vamos lá. Aqui, essa apresentação eu vou falar de dois pontos de vista. Um ponto de vista da pesquisa, porque atualmente eu sou doutoranda em ensino de ciências na Universidade de São Paulo e também estou atuando na coordenação da Caravana da Ciência. Vamos sentar ali para a gente poder assistir a Jéssica. Fico só eu aqui, enfim, ok? Porque você é o chato do papelzinho. Tá bom. O que vocês acham? Pode ser? Sim. Tá bom. Desculpa. Vou falar mais devagar. Bom, então como eu estava falando, eu vou falar um pouco desse, do ponto de vista da pesquisa e o ponto de vista da minha experiência prática e profissional com os dois espaços, né? Que é a Caravana da Ciência e o Museu Ponto. Bom, antes de começar a entrar especificamente nos desafios que estamos enfrentando hoje, eu gostaria de retomar um pouco a história da itinerância. A itinerância de exposições, ela não é uma coisa tão inovadora quanto a gente pensa. Em 1850, o Victoria and Albert Museum da Inglaterra já itinerava suas exposições. Eles começaram com a itinerância de 50 exposições e depois passaram para 200. Então, já em 1850, eles já tinham essa ideia de itinerar suas exposições para galerias de artes, para escolas, escolas de formação de professores. E depois disso, a gente teve outras experiências. O Museu de História Natural de Nova Iorque, em 1903, também já itinerava seus objetos de história natural, seus animais empalhados, insetos, rochas, manuais, biblioteca pedagógica. Teve o ano de 1927, que eles tiveram um auge de público, atendendo mais de um milhão de alunos em 500 escolas de Nova Iorque e região metropolitana. E no dia 6 de outubro também foi inaugurado, em 1905, o Museu Educacional São Luís, nos Estados Unidos também, que nasceu com uma proposta toda itinerante. Eles começaram também com 99 coleções itinerantes, voltados para atender basicamente escolas. E depois, eles com um ano já estavam com mais de 200 coleções itinerando pelos Estados Unidos. Eles também, aí na charrete, eles entregavam os produtos naturais, materiais históricos, instrumentos científicos, ilustrações e biblioteca pedagógica. Bom, mas nesse momento, o carro, o veículo, era tido só como um meio de transporte. A ideia de se ter um museu dentro das carretas surgiu mais para frente. Em 1948, o Museum Mobile foi inaugurado pelo Museu de Fine Arts do estado de Linóis. Eles começaram com essa proposta porque começaram a ter muita dificuldade de instalar suas exposições de arte, principalmente em galerias, em escolas, em centros comunitários. Questão de segurança, iluminação, temperatura desses ambientes não eram muito adequadas e danificavam as peças. Então, eles tiveram a ideia de adaptar as carretas, o veículo, também como espaço de exposição. E essa ideia, ela tomou um grande... Eu vou colocar a apresentação no PDF porque parece que teve uma desconfiguraçãozinha. Mas é... Só um minuto. Essa ideia, pronto. Essa ideia do... De itinerância dentro de carreta também surgiu com a guerra que muitos museus e muitos lugares de exposição foram devastados. É o que aconteceu na Polônia, né? E eles já itineravam suas exposições desde 1947 e, em 1949, eles lançaram o Museu Bus, né? Do Museu Nacional da Varsóvia. Vocês podem ver aqui, essa primeira foto é o Museu de Linóis e o de baixo é o da Polônia. Os dois, do lado de lá, é o Art Mobile do Virginia Museum of Fine Arts, também nos Estados Unidos, que foi inaugurado em 1953. Em 1963, dez anos depois, eles já tinham mais quatro unidades móveis. Então, eles também atendiam as escolas da região metropolitana, mas também atendiam as universidades e toda a comunidade. E aí, vocês conseguem ver, nessa primeira foto de cima, que eles já utilizam o espaço da carreta também, o externo, para fazer suas exposições. Bom, a itinerância também foi abordada nas publicações científicas, né? Em 1950, a revista Museum já publicou um volume inteiro dedicado à itinerância das exposições. Nesse volume, tinha oito artigos do Victoria and Albert Museum, da Polônia, do México, Itália, todo tratando de exposições que circulavam, não necessariamente dentro de veículos. A Unesco rapidamente viu o potencial desses projetos e, em 1953, lançou o manual de exposições itinerantes, onde ela já indicava a participação dos museobus. Em 1954, a Unesco também contratou um arquiteto, que chama Bier, para planejar unidades móveis para zonas áridas e disponibilizou essas plantas para quem tivesse interesse de replicar esses caminhões. E esse artigo do arquiteto foi publicado também na revista Museum. Bom, depois disso, a itinerância dentro de veículos ganhou o mundo, né? Em 1957, a gente já tem os museus voltados para ciências dentro dos caminhões. Em 1957, a gente tem o Museu de Energia Atômica do Tennessee, nos Estados Unidos. Eles também, com 10 anos, adquiriram vários outros veículos. Em 1967, eles já tinham 23 veículos, não todos carretas, né? Eles tinham vans, carros, faziam shows e atenderam, divulgando a ciência, principalmente sobre... Fizeram a popularização da ciência sobre energia atômica, que estava muito em auge na época também, principalmente por causa do Projeto Manhattan. Então, eles chegaram a vir, por exemplo, para o Brasil com uma equipe de pesquisadores, fizeram algumas palestras em São Paulo, na USP, sobre esse tema. Outra influência muito forte foi também da Unesco, que depois da guerra, viu a necessidade de expandir e de restaurar os serviços de educação e cultura nos países devastados pela guerra. E aí, teve a ideia de lançar as exposições científicas itinerantes. Então, em 1950, eles lançaram a Física e Astronomia, que visitaram 13 países da América Latina. O que eu esqueci de falar é que, na verdade, eles começaram com a ideia de atingir os países devastados pela guerra, mas depois essa ideia foi generalizada para os outros países, países pobres e em desenvolvimento principalmente. Então, em 1950, lançaram a sua primeira exposição itinerante sobre Física e Astronomia, que visitou 13 países na América Latina, mas não veio para o Brasil. E depois a gente teve, em 1951, uma exposição Nossos Sentidos e Conhecimento do Mundo, que foi para a Ásia. E outra que foi para a Europa, Leste Europeu e Oriente, chamada Novos Materiais, que tratou muito sobre o plástico, sobre a questão do plástico na vida do homem moderno da época. Em 1954, o Homem Médio Universo, uma exposição que circulou em vários países da Europa. Em 1956, a Energia e Sua Transformação, que também foi para a Ásia e a região da Oceania. E em 1957, a Terra como Planeta, uma exposição sobre geofísica que circulou na Europa. Essas exposições itinerantes da Unesco foram muito importantes para a criação de museus itinerantes e museus de ciências em países em desenvolvimento. O caso, esse caso aconteceu, por exemplo, na Índia, que em 1956 abriu dois museus, o Burla Science Museum e o Science Museum de Calcutá. E, menos de 10 anos depois, também já estava inaugurando a sua exposição itinerante móvel, dentro de uma unidade móvel. E esse programa da Índia, ele é muito forte. Ano passado, eles completaram 50 anos de itinerância. Atualmente, eles têm 23 ônibus que viajam por toda a Índia, chegam nas zonas rurais. Cada ônibus com uma temática diferente, traduzidos em inglês e tem a tradução para outras quatro línguas locais. Esses painéis, eles são intercambiáveis. Em uma hora, eles trocam tudo de língua para atender a comunidade local. E é um programa do Ministério de Cultura. Então, é um programa, é uma política pública deles. E, atualmente, eles têm também um trem científico, que tem 16 vagões e viaja toda a Índia desde 2007. É bem legal. A exposição desse trem já mudou três vezes de temática. Então, a itinerância deles também percorre pelos trilhos. Bom, no Brasil, a gente teve uma iniciativa em 1965, que foi lançada em Goiás pelo naturalista José Idassi. Ele criou o seu próprio museu, ele próprio financiava, vendeu suas terras para comprar um veículo e transportar suas exposições. Ele transportava primeiro nessa foto aqui, num carro rural. Depois, ele comprou um carro de boi, botou janelas. Depois, o projeto foi criando mais pernas. Ele comprou um ônibus. Esse ônibus teve um acidente, perdeu todo o acervo e toda a estrutura. E, novamente, comprou um outro ônibus e fez um museu de ornitologia itinerante. Foi uma ação pontual, mas que percorreu os estados de Goiás e Minas Gerais. E, para essa época, foi bastante inovadora aqui no Brasil. A gente sabe que, depois disso, a gente teve várias outras iniciativas itinerantes, como o projeto do Espaço Ciência Viva, em 1983, que itinerava pelas praças do Rio de Janeiro. E o Museu Emílio Guilde, no Pará, também itinerava com suas exposições. A Praça da Ciência Itinerante, aqui no Rio de Janeiro, também itinerava com a formação de professores e exposições científicas desde 1994. Mas, essa ideia de itinerar com veículos e veículos adaptados só tomou um fôlego maior a partir dos anos 2000, principalmente com a inauguração do Promusite, como foi falado hoje aqui na mesa da parte da manhã. O Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul inaugurou o projeto Museu Itinerante. E hoje em dia, em 2001, e hoje em dia a gente tem mais de 30 iniciativas de ciência móvel com veículos. Esses veículos nem sempre estão carretas, são ônibus, micro-ônibus, vans adaptadas. E por que eu destaquei a palavra veículos? Porque, para mim, na minha concepção, algumas pessoas discordam disso, o veículo é o grande estruturador da itinerância, principalmente para as nossas instituições públicas. Muitas vezes as instituições descontinuam suas ações de itinerância, porque não tem mais o veículo, não tem como conseguir recurso para transportar os seus equipamentos. E, tendo o veículo na instituição destinado para aquela proposta, a instituição se vê mais presa a essa demanda. Então, não se faz mais nada com aquele veículo, a não ser transportar a exposição científica. Então, para mim, o veículo é, sim, um grande elo que solidifica a ação na instituição. Por isso, eu destaco os veículos. Eu trouxe aqui quatro experiências, que são os meus objetos de estudo no doutorado. Vocês sabem me falar quais são elas? Exatamente. Então, o primeiro é o ProMuzit do Rio Grande do Sul, o segundo é o Ciência Móvel, o terceiro é a Caravana da Ciência do CCR, e o quarto é o Museu Itinerante do Ponto FMG. Hoje em dia, são as estruturas mais parecidas entre elas, tanto de proposta de viagem, quanto proposta de exposição científica. E, por isso, eu escolhi os quatro para estudar no meu doutorado, porque a gente pode aproximar as experiências. São projetos que também têm mais ou menos 10 anos de duração. O Ponto FMG foi inaugurado em 2012, mas a gente está trabalhando nele desde 2006. Então, também tem 10 anos. Aí, eu trouxe algumas fotos. Os projetos têm carreta adaptada, algumas em auditório, outras em sala de exposição, e contam sempre com uma estrutura externa para expor os objetos científicos. Alguns contendam, como é o caso da Caravana da Ciência, ou outros utilizam o espaço que a prefeitura ou a secretaria, quem for que chamou, cede geralmente em ginásio, escola, igreja. Isso varia. E algumas experiências. Todos eles, todos os quatro têm planetário inflável, alguns digital, outros analógicos, mas a proposta é bem parecida. Quanto tempo eu tenho? Eu trouxe aqui alguns desafios. Se a gente for listar, são muito mais que sete, mas eu listei sete porque o tempo é curto. Já? Um minuto para cada. Vamos lá. O primeiro desafio é a criação e financiamento. A gente tem, sim, uma demanda grande de recursos para a criação desses projetos, mas depois da criação desses projetos, fica a dúvida. Como a gente vai dar continuidade nesses trabalhos? Porque não é somente, que não é pouco, comprar a carreta e os equipamentos. É manter essa estrutura andando, circulando. Então, a gente vem aí com várias questões de seguro, combustível, pagamento de recursos humanos, renovação das exposições, manutenção. Enfim, é um projeto bem caro. Para financiadores privados, talvez não seja um projeto tão caro. Como é o caso... O nosso custo é relativamente baixo quando a gente compara, por exemplo, com o custo de criação do Museu do Amanhã. Mas, para instituições de pesquisa e ensino, como são as nossas instituições públicas, é um projeto muito caro e que as instituições não têm, geralmente, rubrica e demanda para arcar com alguns dos custos que a gente tem, por exemplo, combustível, ou seguro, ou pagamento de recursos humanos. Então, é uma demanda. A questão do financiamento sempre é uma questão e limita muito as nossas ações. Não vou falar do histórico de financiamento desses projetos, porque a gente não vai ter tempo, infelizmente. Outra coisa que eu queria falar é que esses projetos, eles vivem de parcerias. Algumas muito bem sucedidas, outras nem tanto. As primeiras parcerias são as institucionais, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, CNPq, fundações de amparo à pesquisa, entre instituições, como é o caso do CCRG e da Fundação Oswaldo Cruz, que compartilham o mesmo cavalo mecânico, o mesmo motorista, o mesmo combustível, até o ponto de um dos lados conseguir arcar com a parceria. Mas é uma parceria muito exitosa, de 10 anos, sempre itinerando juntos pelo Rio de Janeiro, região sudeste. E também, além das instituições, as prefeituras e secretarias municipais que nos convidam para viajar. A gente não consegue viajar se a gente não tiver uma demanda do município ou alguma outra instituição do outro lado, porque muitas vezes eles que arcam com toda a contrapartida, que é de hospedagem, alimentação, organização das turmas escolares, do público, da comunicação com a mídia e os locais seguros para estacionar a carreta. Muitas vezes, essas parcerias não são tão exitosas e a gente enfrenta vários desafios durante a viagem. Aqui eu trouxe algumas fotos, por exemplo, para começar o estacionamento da carreta. Muitas vezes a gente fala, a gente precisa de um lugar acimentado, precisa de tantos metros para estacionar a carreta e a gente chega lá e encontra uma realidade bem diferente. Mas, vamos lá. A exposição e a sua manutenção. A gente também enfrenta o desafio na compra desses equipamentos. Primeiro, que temos poucos fornecedores nacionais. Segundo, que a exposição kitnera não é a mesma exposição que fica nos museus fixos. A exposição kitnera precisa ser leve, precisa caber dentro da carreta, precisa ser de fácil montagem e desmontagem, precisa ter fácil manutenção, porque muitas vezes a gente enfrenta várias situações dentro, nas viagens que a manutenção precisa ser realizada no local. Porque senão a gente vai, ao longo dos dias, a gente vai ficando já com a exposição de 70% a 60% da exposição. Então, muitas vezes a gente precisa fazer essa manutenção no local. E também precisa ser fácil manutenção por causa da rotatividade desses projetos. Então, são todas demandas que a gente enfrenta e que com certeza, se a gente tivesse mais recursos, isso ficaria um pouco mais fácil. e tivesse como também manejar esse recurso de diversas formas, né? Porque outra coisa que limita é o como você vai poder gastar esse dinheiro. Outra questão é a formação da equipe dos mediadores locais. A formação da equipe para itinerância, ela é muito diferenciada também da equipe que fica nos locais. Primeiro porque a gente, por exemplo, a caravana da ciência ano passado viajou 33 vezes. Cada viagem dura no mínimo 2 a 3 dias. Quem, né? Qual estudante, por exemplo, de graduação pode sair dos seus compromissos universitários para viajar por 33 semanas em um ano? Então, essa equipe, ela precisa estar dedicada a isso. Eles também não conseguem assumir outros compromissos financeiros com essa rotatividade de viagem. Então, é uma questão bem complicada para a gente. na caravana da ciência. A gente tem uma equipe fixa que viaja conosco. Os outros projetos, cada um assume uma característica dentro das possibilidades da sua instituição. Outra questão que a gente faz é a formação na itinerância, porque a gente geralmente viaja com uma equipe de 20 pessoas. Mas a gente se conta com uma equipe local, esse atendimento pode ser potencializado. Então, a gente faz a formação de mediadores locais para nos ajudar no atendimento do público e criar um vínculo com a comunidade. Porque essa questão é uma questão para a gente deixar algum tipo de formação e deixar algum elo na cidade depois que a gente sai. Porque a gente não sabe realmente quando a gente vai poder voltar. Então, o elo com a cidade muitas vezes fica com essa formação dos mediadores locais que fazem um curso e depois atuam conosco no atendimento do público. Então, a gente consegue manter esse vínculo com a cidade. E a outra questão é a profissionalização da comunicação da ciência. Por quê? Nós temos atualmente na caravana da ciência uma equipe que já está há seis anos conosco. Esse local não é um local de passagem. As pessoas estão fazendo carreira em divulgação científica. Quem ficar seis anos numa empresa é muita coisa. E como você fala que aquele profissional qual é o vínculo que se cria trabalhista nessa situação? Então, é uma questão que a gente enfrenta aí. A questão do elo da comunidade eu queria só destacar aqui a questão de abordar temáticas de interesse e permitir o diálogo. Talvez a Tânia pode falar mais tarde depois sobre como abordar os assuntos de interesse da comunidade que a gente visita. Alguns projetos são bem sucedidos com isso e adaptam sua exposição ou pelo menos uma palestra ou um café científico virtual para a temática de interesse daquela comunidade. Outros têm não conseguem adaptar tanto mas sempre existe essa preocupação. Não somos nós que estamos dizendo para eles o que eles deveriam saber sobre ciência. Qual é o interesse daquela comunidade sobre ciência? isso é um desafio para a gente porque com rotinas de viagem e equipes enxutas isso muitas vezes não é atendido mas a gente sempre tem essa questão em mente. Acessibilidade de diversas linguagens também é uma preocupação recorrente não só com o acesso das pessoas com deficiência mas também o acesso por meio de outras linguagens como as artes e um museu virtual também é uma forma de criar um vínculo entre o projeto e a comunidade depois que a gente sai de lá. Bom uma questão também é como avaliar essas ações quão exitosas ou não essas ações têm sido e a quantidade de pesquisa sendo desenvolvida na área. No meu doutorado eu fiz um levantamento bibliográfico sobre as ações itinerantes e a gente conseguiu levantar somente seis trabalhos acadêmicos publicados que têm esses projetos como objeto de estudo ou que foram campo de estudo. Muitas vezes o projeto não é o foco em si da pesquisa mas alguma pesquisa sobre comunicação da ciência ou sobre vídeo ou sobre educação em museus foi desenvolvida naquele local. Então isso tudo é o que a gente conseguiu levantar. Então essas pesquisas é uma demanda para a gente cada vez mais aprimorar e modificar a nossa forma de atuação. Essa é uma ferramenta que a gente está usando para avaliar essas exposições depois eu posso falar com vocês um pouco mais são os indicadores de alfabetização científica e por fim para finalizar que o Marco já está aqui me olhando eu vou falar do futuro que a gente nessa realidade temerosa sempre fica na dúvida do que vai ser e o que a gente deseja na verdade é que a gente tenha mais quilômetros rodados e mais parcerias criação de novas iniciativas de novos espaços itinerantes e a continuidade das existências das existentes fazer avaliação e pesquisa novas e diversificadas formas de financiamento e a sustentabilidade financeira porque acredito que já é um consenso para a gente que trabalha na área que depender somente de editais públicos chamadas públicas de dinheiro do CNPq da Faperge enfim não é viável a gente não pode depender 100% desse recurso a gente tem que encontrar outras alternativas para a sustentabilidade desses projetos não só para a sua criação e que isso seja uma política pública também e eu só tenho a desejar vida longa ao Ciência Móvel e agradecer novamente o convite muito obrigada Obrigado Jéssica muito obrigado acho que a tua fala vai suscitar também bastante debate passa a palavra agora a professora Tânia Costa coordenadora do Museu Itinerante ponto UFMG eu tentei trazer algumas fotos para vocês poderem ter um pouco a ideia do nosso projeto então eu pretendo colocar para você contextualizar um pouco o museu e quais são os pilares das ações e das nossas atividades os desafios da nossa itinerância no Brasil pensando um pouco na sustentabilidade do Museu Ponto e Museu Ponto em números ok bom hoje atualmente eu sou diretora geral da educação básica e profissional da UFMG e o museu é um programa dentro da escola de educação básica do centro pedagógico e a EBAP que é essa escola de educação básica é uma unidade acadêmica dentre as unidades acadêmicas da UFMG tem essa missão trabalhar com o ensino com a pesquisa e extensão e principalmente com a formação de professores estou dizendo isso porque vocês vão perceber que o nosso envolvimento com ações de formação de docentes com pesquisa e com a extensão ele fica mais forte o centro pedagógico é esse espaço que está aqui o teatro universitário o colégio técnico são os três centros que compõem a educação básica com esses números de alunos a imagens do centro pedagógico pode passar e onde o caminhão fica estacionado de forma permanente enquanto ele não está fazendo itinerância isso dá um diferencial aos trabalhos que nós desenvolvemos por quê? porque os nossos alunos eles frequentam o museu sejam alunos do ensino fundamental ou do profissional e médio de uma forma muito natural então qualquer trabalho que a gente desenvolva seja experimentando um novo objeto uma temática a gente trabalha com as crianças antes de definitivamente criar um experimento ou desenvolver algum material didático etc aqui é que nós então nós somos um programa de extensão da universidade clica aí Jéssica e eu acho que aqui vai dar a ideia para vocês verem o museu som na caixa nossos mascotes são animados e usam de máxima cidade para levar em ciência a tecnologia numa visita mágica que irá encantar alunos e professores conheçam museuitinerante ponto fmg um espaço dinâmico e interativo especialmente desenvolvido para levar o conhecimento e despertar vocações científicas em qualquer lugar do Brasil a carreta é dividida em seis salas temáticas que levam o visitante para uma viagem sobre as relações do homem com ele mesmo e com o mundo e tem a capacidade de atender 200 pessoas a cada hora a visita começa pela sala do útero que simulam as sensações de um bebê dentro da barriga de sua mãe logo depois temos a sala dos sentidos que apresenta as várias formas que o homem tem de perceber o mundo com a audição o tato e a visão na sala dos biomas e na sala de projeção 3D os visitantes interagem com imagens que mostram a grandeza e a diversidade do planeta Terra sob uma outra perspectiva da relação do homem com a natureza a quinta sala leva o visitante a uma viagem em um submarino em águas profundas é possível observar seres abissais através do periscópio e das escotilhas a última sala se dedica às cidades onde o público faz uma viagem ao redor do mundo através da tecnologia mas a visita não termina por aí o museu itinerante .fmg conta também com três galerias temáticas montadas na área externa e com capacidade de atender duas mil pessoas por dia na galeria ser humano modelos 3D ampliados de órgãos e estruturas mostram como o corpo humano funciona por dentro na galeria energia experimentos e fenômenos físicos simulam vários tipos de transformações de energia e na galeria desafio o público é instigado a solucionar uma série de quebra-cabeças estimulando o raciocínio lógico o museu itinerante .fmg já visitou várias cidades de Minas Gerais e do Brasil e pode ir até você entre em contato conosco e descubra o fascinante mundo da ciência e da tecnologia ao alcance de suas mãos pode ir passando Jéssica então nós temos a planta do museu porque antes dele ser confeccionado nós tivemos que planejar porque o chassi já foi preparado para a instalação dessas seis salas então é a sala do útero pode ir passando a sala dos sentidos que nós já mudamos vocês podem ver que no filme ela tinha um desenho e nós passamos para outro desenho e se mostra a necessidade de estar modificando as salas à medida que a gente vai fazer a intolerância nós tínhamos também um mindwave que ficar na sala dos sentidos mas não funcionava porque as pessoas gastavam muito tempo então à medida que a gente vai percebendo a gente vai alterando a sala dos biomas que tem pesquisas da universidade porque o objetivo do museu a princípio era fazer divulgação das pesquisas da universidade então cada sala tem um professor da universidade que valida o conteúdo que discute o conteúdo aí a sala 3D que fala sobre o fundo do mar aí a zona abissal que é o submarino e a última sala das cidades e aí nós vamos para a parte externa que também já foi modificada que são experimentos em três temáticas não é exatamente o que a gente tinha pensado mas os nossos financiadores chegavam dizendo olha você pode comprar tantos experimentos com esse valor mas tem que ser dessa lista então nós abrimos mão e tivemos que fazer um enrendo de acordo com os nossos experimentos aí alguns eventos a galeria desafio a energia e hoje nós temos um planetário que nós por uma pesquisa que nós desenvolvemos com o professor da faculdade de filosofia Andréa Zaranquins transformamos esse planetário num sítio arqueológico então com imagens inéditas capturadas por essa equipe que vai à Antártica nós criamos esse cenário de um sítio arqueológico com imagens também inéditas dessa equipe podemos passar filmes do planetário que nós temos mas a gente está usando hoje como esse sítio arqueológico então quais são os pilares e as ações que o Museu Ponto hoje desenvolve na área da extensão são as viagens do museu a itinerância nós realizamos quando a gente começou a pensar no museu nós pensamos em viajar duas vezes por mês o ano passado nós viajamos uma vez por semana esse ano nós tivemos uma diminuição em função dos recursos nós temos viajado uma vez de 15 em 15 dias que também é muito para você recuperar o acervo porque a itinerância você tem que ter muito cuidado o nosso material ele é pintado então essa preocupação com a qualidade com a beleza com a estética ela é fundamental para atrair as pessoas nós participamos de eventos científicos então toda semana nacional de ciência e tecnologia nós participamos eventos que acontecem em outros estados e que nós somos convidados a participar também vamos trabalhamos na extensão com a formação docente então cursos de atualização e aperfeiçoamento em educação científica de modo que um vai culminar com a visita do museu então nós oferecemos vários cursos né Jéssica participou nós tivemos em São Paulo em duas regiões o museu visita a cidade de São Paulo por meio desse financiamento de cursos que nós oferecemos de educação científica para alunos e para professores na pesquisa nós procuramos fazer a articulação com os pesquisadores é muito difícil mas nós temos conseguido professor André Zaranquins nós fizemos uma pesquisa que culminou com algo de figurinhas que vai ser inaugurado agora na semana da ciência e tecnologia com essa criação desse sítio arqueológico então nós trabalhamos com os alunos da escola e desenvolvemos pesquisas durante o ano com o apoio do professor e da equipe dele temos uma parceria com a faculdade de medicina que cria também experimentos para serem utilizados pelo museu como a roupa do envelhecimento e outras pesquisas volta um pouquinho Jéssica isso é uma forma de qualificar as ações do museu vocês vão ver que nós temos algumas pesquisas sendo desenvolvidas e outra recebemos alunos também da universidade fazendo pesquisa dentro do museu de mestrado e doutorado volta e a última que é o ensino que nós estamos oferecendo duas disciplinas nós oferecemos uma na graduação esse ano é a primeira experiência que nós temos alunos de todos os cursos numa formação transversal e é para conhecer o museu o seu acervo a sua dinâmica etc e para os alunos da educação básica do Brasil à distância nós estamos terminando um curso agora então a gente abre esse curso isso é uma forma de criar uma fidelização nas cidades que nós passamos então nós visitamos uma cidade divulgamos que vai acontecer curso para professor e para alunos os alunos fazem inscrição e fazem um curso à distância numa plataforma ok aí são os estados que nós já visitamos e nós temos muitas histórias para contar no Acre atravessar de Balsa e etc as cidades mineiras que nós já visitamos e aí atividade de extensão que são viagens do museu através de vários eventos várias feiras participação em vários eventos científicos então assim nós marcamos posição em todas as atividades semana nacional de ciência e tecnologia noite de museus e etc volta pode ir Jéssica uma atividade super interessante que foi o Pite of Science que foi organizado que nós vamos para um bar da cidade conversar com a população sobre ciência temos o café científico virtual aqui com vários pesquisadores da universidade que conversam com as comunidades nós vamos para os 99 polos o Aitex do estado através de uma sessão e levamos professores da universidade para conversar com as pessoas que estão nas cidades a Febrat que é uma feira brasileira de ciência e tecnologia que acontece no mês de outubro na semana nacional e o museu presente então nós esse ano a nacional vai ser em Belo Horizonte então o museu vai estar presente junto com com as outras atividades que vão acontecer atividades de ascensão nós temos cursos de atualização de perfeiçoamento para educação básica curso de mediadores na plataforma Moodle temos um teatro também que se apresenta aí são as várias peças que nós trabalhamos e atividades de pesquisa então nós temos aqui a concepção dos alunos da educação básica sobre o continente antártico o professor André Zaranquim ele é responsável coordenador por uma base na Antártica e junto com ele criamos esse sítio arqueológico esse álbum de figurinhas que nós vamos lançar agora na semana e durante um tempo a gente reúne com alunos e tem uma preparação toda para fazer essa discussão aqui com o doutor Marco Aurélio Romano da medicina nós criamos vários experimentos com eles desenvolvendo pesquisa práticas informacionais em museus a sala dos biomas e com isso nós vamos criando outros experimentos a partir das discussões que são feitas o último volta Jéssica política de periódicos de Minas Gerais e passa para frente que esse é novo nós estamos estamos trabalhando textos acadêmicos e sua interface com a educação básica então nós vamos criar vídeos mídias sobre textos acadêmicos para disponibilizar no site do museu ou nas viagens que nós vamos fazer então assim nós temos uma atuação na área de pesquisa ensino e extensão recebemos alunos também nessas disciplinas porque como nós estamos dentro de uma escola de ensino fundamental o que que acontece nós temos a possibilidade de trabalhar com os alunos que nós temos 600 alunos do primeiro ano ao nono ano então a gente cria uma série de assume disciplinas assume atividades com esses alunos pode ir formação transversal que é a disciplina que nós estamos fazendo publicações nós temos várias publicações café científico gera publicação trabalhos da feira brasileira gera publicações livros sobre concepção curso de aperfeiçoamento então assim a gente está sempre produzindo material tem aqui para mostrar jogo de computador e uma série de outros materiais que a gente vai criando disponibilizando para as escolas e os desafios da itinerância no Brasil eu tentei amarrar em quatro dimensões a institucional a logística de financiamento o público e a exposição que é o acervo e a narrativa ok então o que que nós precisamos fidelização do público como é que a gente vai trabalhar com esse público eu visito uma cidade geralmente a gente chega na cidade na segunda-feira saímos na sexta-feira ou no sábado então nós ficamos uma semana como que a gente então vai fazer com que esse público continue atento preocupado envolvido através das nossas páginas do face do site de cursos que nós podemos oferecer para esse público e que eles participem das atividades então muitas vezes os alunos e as escolas que nós recebemos porque quando a gente chega numa cidade já tem um agendamento pronto eu chego na cidade monto toda a estrutura e já tenho agenda pronta para receber alunos e professores nós geralmente ficamos uma noite para a noite da astronomia dos astros de contação de história e a outra volta Jéssica é como é que nós vamos fazer essa integração com a comunidade que é muito importante então nós temos aí cursos de educação científica visitas do museu a FEBRAT cursos de mediadores porque quando a gente chega numa cidade nós temos 20 alunos e professores que vão se integrar a equipe do museu eles fazem um curso a distância antes são certificados pela universidade no curso que eles fizeram e depois também eles participando como mediadores eles recebem um certificado nosso visitas orientações nos trabalhos e a comunidade visitas ao museu curso de profissionalmente eventos de popularização da ciência bom nossa preocupação é como é que a gente articula e envolve os pesquisadores da UFMG então é um trabalho que a gente faz para identificar pesquisadores que querem trabalhar junto conosco e criarem outras possibilidades de como é que as pessoas podem entender o que está acontecendo e fazer essa relação mais forte formar a equipe hoje nós temos uma equipe de 20 pessoas alunos dos cursos de graduação nós não escolhemos pela área mas a gente escolhe pelo perfil que ele tem de participar então pode ser aluno da medicina aluno da engenharia aluno da física da química etc recebem uma bolsa da universidade temos outros profissionais que recebem bolsas de projetos temos um motorista exclusivo da nossa carreta que também é um educador inserção na área comunicação e divulgação aqui a equipe do museu nós estamos instalados nessa área onde nós trabalhamos temos uma outra área que é onde nós guardamos o nosso acervo isso é dentro num prédio essa pode ir essa é a nossa equipe então em torno de 18 educadores aí é outras atividades que nós realizamos porque nós somos associados de várias associações e participamos de todas as atividades que a gente pode participar nós temos o site né as mídias problemas nossos e desafios da itinerância manutenção preservação revitalização da narrativa né então volta só um pouquinho nós temos essas caixas que elas guardam o experimento né que é uma forma prática de ter uma apresentação bonita e de conservar o material ok aqui é o nosso parque sítio arqueológico aqui também a dificuldade de em cada lugar você fazer adaptação da exposição então às vezes a gente chega num ginásio aqui foi um ginásio nós tivemos que fazer nossa exposição em L né então onde tem energia onde não tem então no momento que a gente chega na itinerância a gente tem que fazer essa organização e tem uma lógica né pode ir aqui os equipamentos né que durante o evento acontece de queima de uma televisão e nós temos que resolver na hora como é que nós vamos suprir essa questão do trabalho financiamento e logística que não é fácil vocês já viram onde é que nós chegamos né nós atravessamos de balsa temos problemas na estrada o caminhão às vezes para de funcionar pode ir Jéssica aqui ele é muito fácil de hoje nós temos um know-how muito grande de abrir de montar a exposição e de guardar nós demorávamos às vezes oito horas hoje a gente com duas três horas já consegue desmontar e montar o caminhão com essa logística temos um manual de contrapartida que a gente encaminha para as cidades qual que é o financiamento do museu os recursos da UFMG UFMG nós temos uma boa infraestrutura com rede com telefone equipamentos etc com bolsistas com professores que atuam nós entramos em editais termos de cooperação entre as secretarias tanto de estado quanto do município cursos com financiamento da Universidade Aberta do Brasil porque esses cursos de educação científica nós temos financiamento da unidade e com consultorias então os recursos que entram eles vão para uma fundação e a gente vai fazendo essa gestão ok mais ou menos os gastos básicos que nós temos são esses nós ainda temos custos operacionais porque na universidade nós fazemos toda essa gestão financeira através da fundação que é a Fundep então numa faixa de 50 a 60 mil reais fica uma viagem uma saída e vocês podem observar aqui o que é que nós gastamos não não está incluindo aí as surpresas que a gente sempre tem em todos os lugares né e pensando na sua estabilidade o modelo de gestão do museu porque hoje eu sou né na verdade a gente pensou nesse museu a gente criou esse museu né hoje eu estou na gestão mas eu nós estamos tentando criar formas de uma inserção maior para não termos dificuldade a preservação e gestão do acervo porque a gente tem muito cuidado com a estética então tudo é muito muito bonito muito arrumado todos os detalhes são importantes né esse ambiente de prazer e de receber as pessoas para que elas se sintam à vontade para poder absorver né a experiência que eles vão ter a interação com o público e o financiamento do museu ok nós contratamos né uma empresa para pensar profissionalmente no museu e como é que ele vai caminhar para frente então nós estamos numa fase inicial mas isso aí já é uma ideia do trabalho que está sendo feito porque a gente tem que pensar nessa sustentabilidade financeira do museu ok porque hoje nós vivemos só de recursos públicos e estamos tentando ampliar nosso campo de atuação né qualidade dos serviços prestados capacidade de atrair satisfação e contribuição para o bem-estar da sociedade pode ir Jéssica nós estamos buscando financiamento independente então nós temos algumas iniciativas com shoppings com hotéis resorts com empresas que tem que dar um retorno né para o estado e que estão financiando as viagens no museu é uma estratégia de sustentabilidade política e comunicação com o externo ok nós criamos um instituto de cultura científica e já submetemos editais no Banco do Brasil na BASF na Caixa Cultural no Embraer na Vale e na Volvo são alternativas que nós precisamos fazer para termos recursos para que o museu né ele possa trocar sua exposição e etc política de voluntariário imposto de renda da pessoa física isso aí é mais difícil mas são frentes que nós estamos tentando abrir ok e buscando novas parcerias a mais nova é com a Anglo-América que é responsável por uma cidade de Minas Gerais que explora Minas Minas né as Minas a Anglo-América Newfield e que estão financiando algumas viagens do museu então são as nossas duas novas parcerias aí a missão do museu que eu acho que a gente com dificuldade tem conseguido atingir e para terminar seu trabalho vai preencher uma parte muito grande da sua vida e o único jeito de ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que ele acredita ser um ótimo trabalho é o único jeito de fazer um ótimo trabalho é a maneira que você faz se você ainda não achou continue procurando não desista como em todas as questões do coração você saberá quando encontrar e como qualquer relação ótima só fica melhor e melhor enquanto os anos passam então continue procurando até você achar não desista é o que nós no Museu Ponto fazemos procuramos o tempo todo estar fazendo essa atividade de popularização da ciência de divulgação da ciência ok então é isso gente na correria obrigado obrigado Tânia mais uma vez sua fala foi muito bacana e eu acho que vai trazer bastante contribuição para o nosso debate hoje me sinto mal com esse negócio do papelzinho aqui parece uma coisa meio de carrasco para para mas enfim para nós tentarmos seguir a nossa programação passa a palavra agora ao Luiz Donardi o diretor da sociedade de promoção da casa de Oswaldo Cruz bom boa tarde a todos a todas eu estou muito feliz de poder estar trazendo essa fala nesse dia especial porque assim como o Marcão compartilhou mais cedo a experiência do Ciência Móvel está umbilicalmente ligada a minha experiência profissional aqui na Fiocruz eu hoje estou como coordenador do escritório de captação de recursos da Fiocruz e o embrião do escritório de captação de recursos da Fiocruz é o Ciência Móvel então há uma satisfação enorme em estar completando uma década do Ciência Móvel que é um programa que continua ainda movimentando o escritório de captação de recursos e ver a minha história em todo esse processo e eu quero compartilhar um pouco como é que se deu o caminho da construção de um instrumento que a gente chama de sustentabilidade que para nós foi a necessidade de encontrarmos parceiros que nos ajudassem a dar concretude aos sonhos que nós fomos alimentando ao longo do tempo desde o momento em que o Ciência Móvel é contemplado com o edital do Ministério da Ciência e Tecnologia é bem verdade que a gente poderia estacionar ali ganhamos o edital havia o recurso orçamentário para poder fazer as ações previstas originalmente mas a inquietação da coordenação à época na figura do Ribamar provocou desde o início um olhar para fora um olhar que não fosse ilhado um olhar que fosse o da construção de pontes e eu peguei de alguma forma carona nessa empolgação do Ribamar porque eu estava enfim numa experiência acadêmica de pós-graduação e estava muito entusiasmado com a temática de sustentabilidade de museus de ciências um dia como quem não quer nada deixei um pequeno release do material que eu estava dissertando na mesa do Ribamar confesso que ficou na mesa do Ribamar durante um bom tempo e eu falei será que ele não vai ler mas eu não tenho liberdade de ir lá e colocar em cima e aí um outro amigo o Odilon que estava trabalhando com o Ribamar nessa época e que quando chega na equipe recebe a incumbência de buscar novas fontes de recursos graças a Deus ele olhou o escaninho do Ribamar e viu o meu materialzinho lá e ele me procura e fala pô Donadio eu estou vendo que você está pensando sobre isso refletindo sobre isso vamos bater um papo porque eu estou passando um sufoco em ter que encontrar possíveis fontes de financiamento mas o Ribamar está botando um gás enorme nisso então eu tenho uma gratidão assim pessoal que eu posso chamar de eterna ao meu amigo Ribamar porque ele foi o indutor de uma vocação profissional minha depois dessa conversa chega no Ribamar e ele fala Donadio a gente não sabe fazer e eu disse eu também não então vamos aprender nesse processo e foram dez anos de aprendizado eu acho que hoje a gente tem algo bacana para poder apresentar aqui pois bem eu considero que o Ciência Móvel é um programa de sucesso no que diz respeito a construção de parceria público-privada nessa década de atuação nossa não houve um ano em que nós não tivéssemos algum parceiro junto das nossas iniciativas e conforme a fala da colega aqui do Museu Itinerante de Minas vocês já viram que a Anglo American gosta de financiar unidades móveis porque já foram nossos parceiros no passado e hoje eu fico super feliz de saber que eles estão na parceria com vocês no volume captado ao longo desses últimos seis anos sete anos não nos dez anos a gente está falando de alguma coisa de três milhões de reais esse número provavelmente chegue aos quatro milhões até o final desse ano e de diversos produtos gerados a partir das construções de parcerias que foram desenvolvidas agora eu entendo que há alguns fatores importantes para que a gente tenha conseguido por um período relativamente grande manter de forma ativa parcerias contínuas eu destaco aqui pelo menos quatro o primeiro deles foi que quando essa fagulha se acendeu de vamos começar a construir parcerias o primeiro movimento foi um movimento de autoanálise e de auto percepção sobre os valores agregados que nós tínhamos nesse programa e eu coloco pelo menos três aqui singularidade excelência e inovação a gente estava falando de um programa que é singular quantos ciências móveis ou programas parecidos com este nós encontramos no Brasil na região sudeste a gente estava falando de um programa de excelência não só por conta da instituição que o abraça mas por conta do que o projeto é em si e a gente estava falando de um programa completamente inovador e aqui eu já vou trazer uma primeira provocação nos falta e quando eu digo nos falta eu me referencio a quem trabalha com divulgação científica com cultura científica em museus e ciências nos falta a percepção dos valores agregados que nós temos nos falta a percepção do quão rico do quão singular da potencialidade daquilo que nós temos no nosso cotidiano e exatamente por conta desta falta de percepção a gente não consegue enxergar que do lado de fora há parceiros que procuram o que nós temos que a gente tem que entender no início desse processo quando você se predispõe a buscar uma parceria é que assim como eu procuro alguém há alguém que me procura por conta daquilo que a minha ação significa um segundo fator de destaque foi a percepção da ciência como cultura e inclusão nós entendemos que nós estávamos falando de cultura científica a gente entendeu que aquele era um programa que poderia se utilizar de uma lei de incentivo fiscal que eu não sei quantos de vocês aqui conhecem talvez uma parcela que conheça de uma maneira até ruim por conta das problemáticas que estão rondando hoje a lei Rouanet mas a lei Rouanet ela é um instrumento que nas últimas duas décadas permitiu a construção de uma política de cultura nesse país eu vou deixar isso como um capítulo a parte porque a minha vontade é continuar falando sobre a lei Rouanet e da importância que ela tem agora aqui no nosso caso o entendimento de que nós fazíamos e fazemos e continuaremos a fazer promoção da cultura científica nos deu a percepção de que a gente poderia buscar um credenciamento pela lei e isso poderia facilitar o processo da construção de algumas parcerias um outro fator que eu coloco em destaque foi a predisposição para se construir pontes para sair da ilha daquele programa que é financiado se constitui e essa construção de pontes significa basicamente dois elementos prospecção de sinergia se eu tenho determinados valores agregados se eu atuo numa determinada região geográfica se eu alcanço determinados públicos eu quero encontrar a sinergia das marcas que tem este mesmo alinhamento e o segundo elemento foi a flexibilidade para a parceria a gente começou a entender que nós não poderíamos mantermos uma conversa que fosse um monólogo falando e ouvindo a nossa própria voz a gente precisava ouvir a voz daquele parceiro que tem tempos diferentes tem expectativas diferentes tem anseios diferentes e muitas das exposições eu me lembrei de quatro podem até ser mais mas as exposições que foram produzidas como fruto da construção das parcerias do Ciência Móvel nessa última década é fruto desse diálogo e o apoio institucional não tem como desvincular a experiência bem sucedida do Ciência Móvel a uma percepção de visão de longo prazo começando pelo Museu da Vida indo para a casa de Oswaldo Cruz e depois chegando na presidência da Fiocruz a gente entendeu que não dava para assoviar isso bacana ao mesmo tempo não dava para a gente demandar a alguém que estava à frente da coordenação do processo ou do programa a preocupação com essas questões de forma operacional então se a gente começa a entender que construir parcerias é algo importante para o nosso museu é algo importante para o nosso programa a gente precisa entender o processo de profissionalização disto que a gente intenta fazer o que significa sistematização de processos o que significa pessoas que ou já são capacitadas para isso ou que se capacitem para isso porque senão vira enfim qualquer coisa mas não vai essa visão de longo prazo como é que ela faz então essa curva ascendente em 2006 o ciência móvel então é o embrião e acende o entendimento nós podemos construir parcerias efetivas há parceiros que querem apostar nas ações que nós desenvolvemos em 2007 o museu da vida que é a casa do ciência móvel faz uma primeira provocação que é vamos construir um escritório de captação para o museu da vida outros projetos começam a entrar nesse portfólio a casa de Oswaldo Cruz que é a unidade que abarca o museu da vida então a nossa estrutura de governança é em unidades técnico-científicas somos 16 unidades técnico-científicas aqui na Fiocruz cada unidade técnico-científica que é no caso a área maior ela tem os seus departamentos o museu era ou é um dos cinco departamentos da casa essa unidade quando vê uma experiência acontecendo com sucesso no museu convida para um segundo desafio que foi para implantar para os outros departamentos que não só o museu da vida e em 2013 o convite vem para que seja implantado na Fiocruz como um todo para as outras unidades técnico-científicas eu na verdade queria destacar um ponto aqui que para mim é o mais importante que é o entendimento institucional do processo a institucionalização da frente que você possa chamar de captação de recursos desenvolvimento institucional mobilização ou o nome que você queira dar agora se você quer encontrar a médio e longo prazo um processo com resultados mais significativos é preciso se entender isto como uma estrutura que seja sua e eu defendo que não seja uma estrutura terceirizada porque na terceirização do processo a tendência a médio prazo é que você fique refém daquele processo e você não se empodera e não desenvolve o conhecimento que é a parte mais rica e que vai sendo acumulado enquanto os projetos são gestados as parcerias são constituídas e aí a gente está falando já de mais de 40 diferentes projetos viabilizados tudo oriundo a partir do ciência móvel agora eu tenho quanto tempo ainda marcar um dez minutos se tu me fala que é menos de dez eu tenho um treco aqui nossa então vamos lá porque eu queria dar um assento especial para essas duas últimas falas da minha apresentação que não foi uma experiência fácil essa de construir parceria vou me ater aqui no ciência móvel com os parceiros que a gente foi construindo ao longo desses anos porque a gente está falando de dois mundos que pouco conversam que é o público e o privado e eu queria destacar alguns desafios aqui que eu entendo que existam do lado público e do lado privado quando você se predispõe a construir uma parceria do lado público primeiro dele na minha opinião são os nossos tempos o tempo que a gente tem de maturação dos processos de execução daquilo que a gente disse que faria não funciona muitas vezes como a gente escreve e eu falo isso com muito conforto porque se eu tenho algum cabelo branco na cabeça acredito que eu tenha foi fruto do não cumprimento dos tempos que me foram prometidos em que os projetos se executariam e eu entendo que existe um conjunto de fatores que muitas vezes fogem da nossa gerência agora lidar com o tempo da execução na iniciativa pública em muitas ocasiões é algo que inviabiliza a construção de uma potencial parceria um outro desafio nosso é a objetividade ou a falta da objetividade parece simples mas quando você começa a provocar alguém que queira colocar um projeto para ser captado com perguntas básicas do tipo para quem é quanto custa que resultado gera onde acontece como acontece quais são os indicadores você vê que esse conjunto de perguntas simples não consegue encontrar uma resposta tão objetiva e aí você entende que na verdade existem muitas ideias mas poucas ideias bem conectadas bem estruturadas ou uma outra ponta nesse processo que é a nossa cultura academicista então a gente escreve muito bem para um edital do CNPq da Faperge ou qualquer outro edital que nos demande uma produção textual imensa agora eu não tenho como colocar na mesa do Jonathan por exemplo que vocês vão ouvir daqui a pouco com uma fala muito mais interessante que a minha porque é patrocinador então já é mais interessante mas adianta eu colocar um calhamaço da minha proposta do CNPq na mesa dele ou querer fazer um resumo do CNPq porque tinha 30 páginas eu vou entregar 15 então falta clareza falta objetividade da nossa parte um outro desafio nosso é equipe a gente acaba sendo exército de um homem só como eu falei antes não dá para você assobiar e chupar cana para alguém que está na frente da gestão do processo de execução conseguir se preocupar com uma outra dimensão que requer um caminho próprio um caminho muito singular e um outro desafio até quando você tem alguém na equipe que se predispõe a fazer é a falta de experiência nós não entendemos bem como é que se vão os tempos as linguagens as expectativas daquele que a gente chama de segundo setor daquele em quem a gente está buscando um potencial parceiro e vejam eu estou dando um recorte na minha fala de parcerias com a iniciativa privada eu não estou falando aqui de agência de fomento eu não estou falando de editais com a iniciativa pública eu estou dando esse recorte aqui e esses pontos são em cima desse recorte e para mim um outro desafio de destaque é a dificuldade que a gente tem de enxergar a empresa como parceira ainda existe um entendimento em alguns relativamente radical e contrário a relação com a iniciativa privada então fica aquela desconfiança fica aquele entendimento de que eu vou estar me aliando com capital e com alguma coisa que vai querer interferir no projeto e vai querer alterar o escopo e vai querer fazer outra coisa e eu não vou me render a isso e não então a gente não vai para mim esses são um dos principais balizadores das dificuldades eu podia multiplicar isso aqui mas o tempo está acabando ficam em quatro ou cinco aqui agora dificuldade não é só do nosso lado do lado da iniciativa privada eu vejo também alguns limitadores nesse processo da conversa que é primeiro uma falta de política de investimento social privado explícita eu estou chamando aqui de política de investimento social privado podia chamar de política de patrocínio política de responsabilidade social enfim qualquer balizador que diga a mim e que diga a você no que é que eles investem porque é que eles investem quanto é que eles investem quando é que eles investem e exatamente por falta dessa política explícita que a gente acaba tendo um cada falso que é um volume gigante de projetos que a iniciativa privada recebe fica soterrada nessa montanha de projetos e muitas vezes está o teu ali que tem tudo a ver com ele mas que se perde naquela montanha exatamente por quê? para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve então todo mundo vai por aquele caminho mandando o que tem a ver e mandando o que não tem a ver canais pouco claros essa é a demanda que eu sempre ouço e que eu dialogo há muito tempo com as empresas poucas empresas possuem um canal claro objetivo quem que eu procuro para quem que eu mando com quem que eu dialogo como é que eu faço com que a minha proposta chegue a você e você possa avaliar ausência de retorno muitas vezes você manda e ninguém te fala nada não disse se recebeu se não recebeu se avaliou se não avaliou aí isso vai dando um desânimo para mim às vezes quase existencial eu vou me achando ignorado será que o tempo vai passando você vai amadurecendo vai entendendo que não é assim mas no início será que eu estou mandando para o e-mail certo será que foi para o spam será que não sei o que expectativas além das possibilidades esse é os nossos diálogos dos últimos anos até mais tensos porque muitas vezes o aporte que aquele parceiro está dando gera na cabeça dele uma expectativa de resultado que é para além das possibilidades financeiras do que ele está colocando então é comum que a iniciativa privada porque conta com toda uma estrutura que os permite terem práticas cobranças instrumentos de governança de controle de avaliação gerem essa expectativa sobre os projetos e muitas vezes aquele recurso que chega fica aquém da possibilidade porque quem trabalha aqui com unidade móvel de ciências ou com museu de ciências sabe que você está executando um projeto com a cabeça pensando como é que vai ser o ano seguinte criando aqui entendimento de como é que eu fico pacificado para acabar esse programa aqui para depois eu pensar no ano próximo só que isso não é possível então você enquanto está fazendo uma coisa já está pensando na outra e no meio desse caminho você tem a cobrança das expectativas agora algo que resolve muito bem isso é a construção de uma parceria transparente e clara onde as expectativas são postas no início e são aplanadas logo no começo daquela parceria e ali o que se promete se cumpre se entrega e todo mundo caminha entre a mesma realidade e a mesma expectativa e eu acho que um outro desafio que a gente tem é o alinhamento negocial que muitas vezes ultrapassa o projeto é comum e vai ser cada vez mais comum que as empresas hoje busquem alinhamento com o que eles chamam de business core ou com a área de atuação deles e a gente precisa entender isso se o camarada é da área de energia e eu na minha unidade móvel tenho um módulo dedicado a energia é claro que ele vai querer ou quer dizer pode não ser claro porque a expectativa dele pode ser outra mas comumente ele vai querer uma associação àquele tipo de negócio que ele atua ou se ele está na região A, B, C ou D a expectativa é que eu possa visitar a região A, B, C ou D o problema não é você encontrar os alinhamentos que não fujam do que o meu projeto é e do que a empresa espera o problema está quando as áreas de marketing começam a cooptar o orçamento principalmente o da lei de incentivo e querem transferir para o uso do incentivo fiscal uma demanda que é do marketing da empresa que é numa lógica da venda do produto e aí sim a gente começa a ter uma situação que é delicada agora quando a gente está falando com empresas que são sérias que tem políticas de governança que tem áreas dedicadas a isso essa é uma situação que a gente não passa e aí eu quero exatamente terminar dizendo que quando dá certo todos ganham eu tenho uma satisfação enorme de compartilhar que tem dado muito certo a parceria tanto com a Sanofi que não pôde estar aqui hoje porque a diretora que vinha falar passou muito mal na parte da manhã e pediu desculpas por não estar aqui e com a IBM a gente está falando de fruto dessa parceria que tem dado certo 712 mil atendimentos 136 cidades visitadas 62 mil quilômetros percorridos 4 exposições geradas diversos equipamentos comprados módulos retivados revitalizados e duas parcerias de longa duração ou seja mostra que assim como a gente tem sido feliz e tem entendido que tem alcançado os resultados que nós esperamos nossos parceiros também e eu repito aqui a minha colega dizendo vida longa ou senso amóvel muito obrigado obrigado Ananádio e para encerrar essa mesa de hoje eu convido o Jonathan Colombo gerente de cidadania corporativa da IBM Brasil parceiro nosso aqui do Ciência Móvel e do Museu da Vida vou fazer um pouco diferente porque na verdade quando você sempre prepara para uma mesa você nunca sabe o que você vai encontrar então eu tentei não trazer uma apresentação formal e às vezes a dificuldade de você ser o único do outro lado então quer dizer eu como único representante setor privado às vezes a gente fica meio acuado compartilho um pouco com a angústia de vocês porque hoje eu estou trabalhando na IBM estou há pouco tempo lá mas já vim de outras empresas onde ocupava esse mesmo cargo e eu compartilho a angústia de vocês na verdade eu acho que esse é um ponto que está cada vez mais escasso são os recursos sem problema eu acho que um ponto importante acho que foi falado em todas as falas é a questão da parceria eu acho que o que tem evoluído bastante é a gente sair do setor privado visto como o investidor ou o patrocinador mas a gente começar a ter um espaço de parceiro uma grande preocupação que a gente tem é como valorizar esses encontros que a gente tem por acaso às vezes a gente fala a gente está muitas vezes submergido entre projetos então às vezes quando é que a gente descobre um bom projeto às vezes a gente tem esse prazer então acho que o Ciência Móvel é um exemplo de uma parceria muito bacana a gente não está aqui desde o início mas a gente está aqui ajudando a construção dessa história não sei o prazo que a gente consegue ficar mas a nossa preocupação é de conseguir estar sempre próximo de projetos que consigam levar para frente uma coisa eu acho que tem um ponto que foi falado em todas as falas que é a preocupação do valor eu acho que a preocupação a gente vê o brilho nos olhos de vocês falando o que que motiva é o valor por detrás do projeto e eu acho que quando cria essa sinergia é quando há essa compatibilidade de valor e até eu trouxe aqui uma colinha é que quando a gente justamente fala vocês falaram muito do valor por trás dos projetos os objetivos mas quando a gente fala de uma empresa a empresa também tem seus valores então uma preocupação de uma empresa como a IBM é o valor de compartilhar conhecimento de alavancar crescimento social e que isso muito vai atrás de um projeto algumas coisas a gente consegue fazer porque está no core da nossa empresa então nós somos uma empresa de tecnologia como você tem uma outra empresa que é de energia então cada um está lá para fazer aquilo que ela é preparada para fazer então muitas vezes a gente não consegue fazer por exemplo uma transformação científica porque nós não somos um museu então às vezes a gente busca esses aliados para ajudar a gente cada um na sua expertise construindo esse processo e no caso da IBM a gente tem umas práticas e valores que eu acho que fala muito com o que foi comentado que é a questão de ouvir a necessidade e visionar o futuro então quando a gente está falando de ciências é muito isso que a gente busca como estar junto com alguém que vai ajudar a construção de um futuro que a gente está construindo pelo setor privado e tem um outro ponto que é importante para a gente que é o compartilhamento de experiências então muitas vezes a gente é procurado pelo lado financeiro quanto você tem de dinheiro para investir e a gente tenta mudar como é que eu posso te ajudar a construir essa experiência porque talvez se a gente se juntar a gente consegue compartilhar então às vezes para a empresa ser convidada a construir é um elemento importante claro também sem invadir demais o processo criativo de um museu ou de um espetáculo a gente não quer dominar ou transformar como o Donádio falou essa verba em marketing mas a gente tem que buscar convergência para que faça sentido e aí até compartilhando um pouco e até quando eu ouvi falar eu acho que eu tenho uma experiência bacana para compartilhar com vocês é que a gente também está engajado nessa questão da acessibilidade por meio de um da mobilidade então a gente tem hoje rodando desde 2015 o Hackatruck que é um caminhão que está rodando pelo Brasil desde 2015 com o objetivo na verdade de incentivar a formação de futuras pessoas para trabalhar no mercado tecnológico hoje como empresa do setor privado a gente vê essa escassez de pessoas preparadas para lidar com esse futuro que a gente no setor privado está envisionando quer dizer um mundo muito mais preparado para uma tecnologia e não fizemos isso sozinho na verdade a gente buscou parceiros então foi uma construção em conjunto então é um projeto que tem por detrás parceiros como a IBM parceiro técnico a própria Apple Flextronics e a Instituto de Perquisa Dourado então é um caminhão que está rodando pelo Brasil ele foi criado para inicialmente rodar 11 instituições porque o nosso público então são os estudantes então a gente quer trazer mais estudantes para que eles fiquem na universidade a gente tem muita desistência dos cursos de tecnologia então você tem um grupo que começa 80% não conclui então se você está no mercado onde você vê que o futuro vai ser dependente de uma tecnologia como é que você vê a desistência muito grande e a escassez de mão de obra então a gente tem preparado isso foi um sucesso muito grande então a gente começou com 11 a expectativa era de formar de impactar 500 pessoas nesse primeiro ano a gente impactou 675 é um número pequeno mas porque o nosso público era muito fechado e a gente conseguiu expandir isso para um segundo ano e para o terceiro ano e muito que foi comentado da dificuldade de instalação dos acessos a gente também envisionou isso porque também o pessoal acha que é um transforme você chega aquele carro e ele de um dia para o outro ele se desdobra e de uma hora para a outra você já está podendo não, na verdade você tem um tempo de construção da parceria então são tempos de três meses até eu conseguir garantir que aquele caminhão vai chegar num lugar que é asfaltado que vai ter acesso à iluminação que você vai conseguir e aí às vezes a gente está lá e fala pô, não dá para você fazer você sair daqui e ir lá na esquina naquela instituição não, não dá eu não dobro e desdobro ele então a gente compartilha com essa dificuldade também hoje esse caminhão está em Campo Grande ele está fisicamente lá vai passar por Cuiabá Goiânia e Vitória chegando em mais sete instituições além das onze que a gente tinha envisionado então não queria estender muito mais eu acho que vai eu acho que eu vou querer mais abrir o espaço para debate do que realmente fazer uma propaganda aqui da nossa parceria o que a gente está realmente queria parabenizar o Museu da Vida e a Ciência Móvel acho que é um exemplo de projeto duradouro é difícil da gente na iniciativa privada ver projetos duradouros e conseguir levar esse apoio por vários anos a gente tem que passar por vários fóruns até conseguir então eu fico naquela posição interna dividida porque eu tenho muito a visão de vocês mas eu tenho também a visão do investidor então como é que eu consigo transformar o que vocês conseguem materializar na visão do investidor então muitos desafios que vocês colocaram a gente também provoca vocês a necessidade de comprovar resultados eu sei que é difícil da gente mensurar o que é intangível mas eu que estou lá disputando uma verba na verdade eu sou uma área que consome recursos então quando eu viro para a área de negócio e falo você tem uma verba que você não quer financiar esse projeto para mim a gente internamente tem que buscar esse recurso constantemente e cada vez mais projetos cada vez menos investidores trabalhamos com leis de incentivo a gente vê diversos problemas em torno do mau uso dessa lei que denigre aqueles projetos que são bem construídos o aumento de pressão das empresas para que haja maior diligência na seleção de projetos às vezes a gente vê empresas que falam putz está ficando tão complicado está indo tanto na mídia que às vezes é melhor eu não fazer e a gente não a gente está ali são leis importantes são recursos cada vez menores a gente tenta conjuntamente buscar essas parcerias eu acho que acho não eu dou por encerrada essa mesa agora agradeço a participação de todos vocês e vamos dar então agora continuidade a última parte do nosso evento que são algumas homenagens obrigado a vocês e obrigado a vocês também que ficaram nos assistindo Tânia três vezes em Montes Claros por isso que a gente nunca mais voltou Há quem diga que a estrada é uma experiência solitária este definitivamente não é o caso do Ciência Móvel foi a união de muitas pessoas que nos mostrou qual caminho deveríamos seguir e será esta mesma união que nos apontará os tantos novos percursos que ainda faremos por tudo isso hoje também é dia de agradecer e homenagear a todos que abraçaram este desafio deram as mãos e subiram na boleia em nome de todos os que participaram do esforço inicial para transformar o Ciência Móvel em realidade gostaríamos de homenagear o nosso caminhoneiro pai um pai muito orgulhoso e com muita razão esse seu filho fruto de muita dedicação é hoje um jovem rapaz de futuro cada vez mais promissor nosso muito obrigado José Ribamar Ferreira por favor eu pediria ao Marcos e ao Ribamar que viessem aqui nós temos uma lembrança para você o fotógrafo está pronto o fotógrafo está pronto o fotógrafo está pronto o fotógrafo está pronto bem gente é sempre uma emoção voltar aqui falar encontrar os amigos falar sobre o Ciência Móvel que é um projeto que eu me orgulho muito de ter participado da construção claro que com a parceria de todos os os colegas de todos os parceiros como o CCERG como a questão da captação de recursos que eu já falei todos os parceiros internos com a colaboração da Casa de Oswaldo Cruz com o apoio político institucional por exemplo de Paulo Gadelha que foi que deu maior força a esse projeto no início Anísia Trindade e todos os colegas que tinham algum poder e alguma capacidade de influenciar nas decisões diante de um projeto impactante um projeto que tinha como todo projeto de porte ao tentar se inserir numa instituição já estruturada já com seu orçamento delineado etc traz impactos traz traz questões que a serem discutidas então o Ciência Móvel felizmente foi superou essas questões e foi entendido como um projeto de qualidade e a Fiocruz tem essa capacidade como toda instituição de grande porte e com a excelência dela de identificar os projetos de qualidade e depois de um momento de dificuldade de implantação etc ele é aceito e felizmente foi o que aconteceu com o Ciência Móvel então eu eu me sinto feliz de ter participado dessa história vejo que essa história está sendo levada adiante com a maior capacidade por equipes que se renovam equipes cada vez mais qualificadas cada vez mais estruturadas e com novas exposições novos aportes de recursos isso tudo me deixa muito feliz e confiante no futuro desse projeto e eu sou um incentivador também disso através da Associação Brasileira de Museus de Ciência no Brasil inteiro tenho feito reuniões organizado reuniões encontros que tem mesas para tratar da questão dos projetos itinerantes Ciência Móvel então eu estou completamente inserido nesse movimento continuo no último guia de Centros e Museus de Ciência que nós fizemos que eu também tive o prazer de ser um dos coordenadores nós já identificamos um bom crescimento desse setor já identificamos 32 projetos no Brasil ainda com uma distribuição bastante precária com uma concentração maior no sudeste etc pelo próprio desenvolvimento das diversas áreas mas já foi um movimento bastante grande e que vem com duplo sentido acelerando aí vem sendo acelerado aí pelas estradas e pelo Brasil inteiro então obrigado a todos que participaram aí é complicado citar cada um aqui inclusive eu dei uma pequena entrevista para comunicação social da Fiocruz eu cito uma série de colegas e tudo mas obrigado a todos que participaram e muita sorte para os colegas que agora dirigem e que dirigirão esse projeto porque ele merece ir adiante obrigado nesses nesses dez anos de estrada houve quem acompanhasse cada quilômetro percorrido pelo ciência móvel há quem diga que o ciência móvel é pior do que crack vicia de uma forma avassaladora essas duas pessoas são prova disso porque estão aqui desde 2006 começaram conosco e permanecem conosco elas serão homenageadas para representar todos os profissionais que já passaram pelo ciência móvel e que inevitavelmente tiveram suas vidas modificadas por esta experiência não à toa essas duas pessoas atuam na função mais importante de uma ação itinerante a direção um dirige a carreta e o outro dirige a sessão então eu chamo aqui Daniel Silva o motorista que leva o rebote do ciência móvel e chamo também o Marco Soares que é quem dirige todo o resto gente obrigado a todo mundo obrigado a todos foi uma honra ter trabalhado com a maior parte das pessoas que estão aqui agradecer a minha chefe dona Mônica que está aí cadê ela opa o Ribamar o Marcos foi uma honra ter trabalhado com vocês obrigado de novo porque agora ah gente é a mamãe a mamãe a mamãe está lá gente essa é uma alegria tremenda está aqui desde o início e hoje está podendo isso grita a mamãe mesmo grita a mamãe estar com vocês com cada um de vocês que passaram e que estão aqui conosco ainda é eu fui foi um coordenador de de viagens vamos dizer assim viajei muito com muita gente aqui e foi assim é foi muito prazeroso estar com vocês é foi com muita alegria é que eu é é é com muita alegria que eu 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 estou aqui hoje assim eu fico na boa eu estou sem palavras assim eu estou muito emocionado por uns 10 anos mamãe mamãe é a palavra que tu mais fala em casa né mamãe né eu queria agradecer a todos vocês as pessoas do museu da vida as equipes que o ciência móvel teve ao longo desses anos a equipe do ciência móvel que hoje existe é no museu da vida é e foi esse caminhão inclusive que me deu alegria hoje de ter encontrado a bel e hoje também ter é o filipe nosso filho é então é esse projeto pra mim que não é um projeto é uma sessão é um programa é é muito é muito importante na minha vida então agradecer a cada um de vocês desde o mediador ao técnico ao daniel parceiro diretoria é pelos nossos churrascos as nossas alegrias enfim é é muito bom muito bom compartilhar esse momento com vocês muito obrigado um beijo no coração de cada um eu amo todos vocês de uma carreta de 14 metros de comprimento sai uma exposição que ocupa 600 metros quadrados é mágica? não pessoal é trabalho muita ciência dizem que é preciso saber brincar de lego para poder tudo se encaixar carrega descarrega monta desmonta conserta aparatos interativos costumam dar muito defeito então conserta troca guarda muda de lugar é muito suado viu nas horas vagas ainda é preciso organizar o churrasco de confraternização ninguém é de ferro claro em cada cidade eles seriam essa equipe seriam formados de super heróis? não são os operadores da sessão de operações técnicas no museu da vida o SOT Leandro por favor venha até aqui representar todo mundo do SOT nessa homenagem Martão volta aqui de novo encurta essa língua comprei até uma beca maneira para hoje Leandro é o famoso Magneto por onde ele passa vem um negócio e agarra nele e ele traz para o Rio obrigado gente só isso é declarar mais nada Marcão fica aqui logo eles são a cara do ciência móvel jovens festeiros cheios de vida e dúvidas jalecos azuis sorriso no rosto e sempre uma boa pergunta a fazer desempenham múltiplos papéis e a rotina não é nada fácil cuidar do material se comunicar com o público instigar aquela tal curiosidade que sempre buscamos e para isso muitas horas em pé às vezes no sol ou com chuva e vento é bem verdade que algumas vezes eles enlouquecem os coordenadores Ana Marcão Laís mas somos humanos e Paulo Colonese também mas somos humanos e são justamente essas relações que nos transformam o público que passa pela nossa exposição sempre vai embora diferente e eles são responsáveis por tudo isso eu estou falando de todos os mediadores que estão e que já passaram pelo Ciência Móvel então eu vou chamar o Loloano Claudionor que é o mediador mais antigo do Ciência Móvel atuando vem aqui receber a homenagem em nome de todo mundo do Ciência Móvel e do Ciência Móvel galera vocês estão todos aqui não sou eu eu sou só uma figura todo mundo que é mediador no Ciência Móvel uma vez está aqui valeu todos os que se dedicam profissionalmente aos centros e museus de ciência sabem que o maior desafio não é criar projetos inovadores mas sim mantê-los hoje o Ciência Móvel é uma experiência consolidada e reconhecida que identifica seus desafios e sabe que tem um longo caminho de desenvolvimento e aprimoramento pela frente muitas destas conquistas contaram com a dedicação de pessoas e instituições que mergulharam conosco nessa iniciativa acreditaram que ela daria certo e uniram suas marcas a nossa representando todos os patrocinadores e as instituições parceiras que nesses 10 anos contribuíram para a consolidação do Ciência Móvel eu chamo aqui Luiz Donádio meu coordenador no escritório de captação e diretor-presidente da Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz e a Mônica Dalmuch da CCERJ que acompanha o Ciência Móvel desde o seu início do Ciência Móvel Bom, boa tarde quero dizer que eu estou lisonjeada e feliz a homenagem é para mim obrigada mas e sobretudo para a Fundação CCERJ que é a parceira sou sua representante e eu quero dizer para vocês que bom para mim é particularmente gostoso esse momento porque coincide com a minha entrada na Fundação eu entrei em 2006 tem 10 anos também acabei de fazer 10 anos então logo a gente começou a trabalhar nisso e contribuir com o Ciência Móvel e um ano depois a gente inaugura a Caravana da Ciência então a história da Ciência Móvel se confunde também com a história da Caravana da Ciência por isso considero o Ciência Móvel um projeto irmão-primo daquele que está sempre juntinho com a gente é um prazer estar com vocês temos estado juntos ao longo desses 10 anos espero que essa parceria dure muito estaremos juntos na alegria na tristeza na bonança e nos anos de dificuldades também sempre junto vida longa ao Ciência Móvel vida longa parceria Ciência Móvel Fundação CCR obrigado então foram 10 anos de muito suor mas foi muita ralação mesmo agora uma ralação e um suor que na verdade não foram só meus foi da Luísa foi da Elaine foi da Jaqueline foi do Odilon foi mais recentemente do Gabriel do Fábio da Letícia da Glaucia há uma equipe que tem acreditado tem sido movida por paixão e tem feito com que tudo isso aqui no que diz respeito a construção das parcerias possa acontecer então gratidão e vamos em frente só queria complementar aqui com um testemunho que eu esqueci o Ciência Móvel está presente também na vida do Museu Ciência e Vida aliás é muito importante a parceria para o Museu Ciência e Vida sem a Fiocruz sem o Macho sem os outros parceiros nós não teríamos conquistado o que nós conquistamos no Museu ao longo desses seis anos mas a primeira exposição que o Museu Ciência e Vida apresentou foi uma exposição do Ciência Móvel que era esqueci o nome fiquei nervosa fugiu vias do coração exatamente então foi uma exposição que foi um sucesso no Museu e então mais uma vez o Museu presente em nossa vida obrigada gente distribuídos os presentes agora vamos passar para a melhor parte da festa de aniversário o bolo então convidamos a todos vocês para nos dirigirmos para o foyer para soprarmos as velinhas do bolo do Ciência Móvel muito obrigada a todos do Cis Legenda Adriana Zanotto